Elton, você é fundador de três escolas de samba e há muitos anos você não sai em nenhuma. O que é que há? Pois é, Guilherme. Ultimamente eu venho lamentando as coisas que estão acontecendo no carnaval. No carnaval não vou querer me fantasiar Não vou querer me vestir de rei Não quero mais colorir a dor E se alguém quiser me aplaudir Vai ter que ser assim como eu sou Não quer dizer que não vou nem brincar Só não quero enganar o meu coração No carnaval não vou mais sair fingindo Que passo a minha vida inteira cantar Eu vou me divertir Na seta eu vou sambar Mas dessa vez a ilusão não vai me pegar No carnaval eu sempre saí sorrindo Me divertindo só pra desabafar Três dias pra sorrir Um ano pra chorar Mas dessa vez a ilusão não vai me pegar No carnaval No carnaval Não vou querer me fantasiar Não vou querer me vestir de rei Não quero mais colorir a dor E se alguém quiser me vestir de rei E se alguém quiser me aplaudir Vai ter que ser assim como eu sou Não quer dizer que não vou nem brincar Só não quero enganar o meu coração No carnaval No carnaval não vou mais sair fingindo Que passo a minha vida inteira cantar Eu vou me divertir Na seta eu vou sambar Mas dessa vez a ilusão não vai me pegar No carnaval No carnaval eu sempre saí sorrindo Me divertindo só pra desabafar Três dias pra sorrir E um ano pra chorar Mas dessa vez a ilusão não vai me pegar Mas dessa vez a ilusão não vai me pegar Mas dessa vez a ilusão não vai me pegar Mas dessa vez a ilusão não vai me pegar